E aí galerinha, como é que cês tão? Eu também, porque hoje eu vou ensinar pra vocês um truque de cheat pra você conseguir transformar a primavera em verão, outono e inverno, qualquer estação pro seu jogo, sem precisar daquela máquina pra fazer isso, sem precisar colocar móveis É uma coisa muito mais fácil do que você imagina e eu vou te mostrar agora Então fica comigo até o final Eu fiz isso na minha série Terceirão Pra quem não assistiu, clique aqui no link na descrição que você vai ver a playlist inteira dessa série Onde a gente explorou mais a vida no ensino médio Só que eu entrei num save em que tava totalmente nevando E aí por boa parte do jogo, a neve não acabava, não passava o tempo nunca E aí eu resolvi usar esses cheat Então eu vou te mostrar como é que você vai usar também E vai fazer funcionar perfeitamente no seu jogo Pra poder conseguir colocar a estação que você quiser sem nenhuma dificuldade E não vai dar bug nenhum Então vem comigo e confia Eu vou colocar essa moçola, inclusive essa casa a gente fez em live, tá gente? Se vocês quiseram, clica aqui no izinho pra ver, tá? A gente fez essa casa em live, vou botar ela pra ficar aqui dentro Porque a temperatura vai mudar, não é mesmo? Então eu não quero correr muito risco de dela morrer congelada aí, alguma coisa do tipo Bom, o que que a gente vai fazer? Coloca, ó, ctrl, shift, c, aí aparece essa barria E aí você escreve, testing, cheat, true A gente sempre tem que botar isso, né? Botou o testing, cheat, true Agora você vai colocar o código São códigos diferentes pra cada estação Então, anota, coloque em um caderno assim como eu fiz Pra você não esquecer e quando precisar fazer isso, tá? Então, por exemplo, pra você colocar no outono Você vem, seasons, vai escrever exatamente assim Ponto, set, underline, season novamente E dá um espaço e vai colocar o número 1, olha só E dá play E chegamos no outono, simples assim Aí, mas só que demora um tempo, né? Pra as folhas caírem, tudo aquilo, né? Não faz ser na mesma hora, no instante, né? Acabamos de chegar no outono Aí agora você vai, pra mudar pro inverno Pra mudar pro inverno, você vai Seasons, ponto, espera Com essa aqui, ponto Set, underline, season E aí você vai colocar o número 2 Aí, inverno Viu que a folha já ficou Já ficou sem folha nenhuma, né? Nessa árvore aqui, né? Porque supostamente passou o outono inteiro, né? Então agora a gente chegou no inverno E agora vamos pra primavera Seasons, ponto, set, underline, season 3 Agora Aí chegamos na primavera E a mesma coisa Vai levar um tempo pras flores crescerem aí E aí agora, pra ir pro verão Fica aí, calma Porque pra ir pro verão Porque pra ir pro verão Não é na ordem Não é essa ordem, não Agora pra ir pro verão Você vai colocar Seasons, ponto, set, underline, season Ok? E aí agora, ao invés de você colocar 4 Como poderia ser, né? Pela ordem do bagulho Você vai colocar 0 Botou 0 Chegamos no verão E tamo aqui no verão Novamente Agora, minha querida Você pode até voltar A ir lá pra piscina Que você tava indo Então, gente Se eu te ajudei Pelo amor de Deus Faça o teu favor, né? Faça um... Aqui, ó A folha Olha a folha Que já voltou aqui Como se tivesse passado, né? Todo aquele tempo E aí veio a... O sol novamente, né? Veio o verão novamente O calor e tal Então, gente Foi isso que eu fiz Lá na nossa série terceirão Que é a série que tava nevando muito Tava atrapalhando muito Então eu pulei de estação, tá? Então é basicamente isso, gente Bem fácil Bem simples Bem rápido Coisa mais tranquila Você não precisa Ter aquele bagulhinho De mudar de estação Não precisa botar mod nenhum Pra fazer isso, tá? Você faz isso de uma forma bem simples E que não buga o seu jogo Porque eu sei que, às vezes Algumas coisas Alguns mods Que a gente bota Acaba bugando Porque, por exemplo O ishit Quando a gente clica aqui do lado Pra fazer alguma alteração de horário Alguma coisa Acaba bugando Aqui também Quando a gente vai fazer De temperatura Às vezes nem vai, ó De temperatura e tal Também acaba bugando Mas esse não buga É a coisa mais tranquila Mais básica Que você vai achar Pra você conseguir fazer isso acontecer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Essa casa também Tá pra baixar, tá? Eu fiz a live aí Construindo essa casa Com vocês Então, comenta aqui embaixo também Se vocês gostam De construção de casa Que aí, de repente Eu faço alguns vídeos Tentando construir Já que eu tava Em live Enfim, aprendendo a construir E acabou que A gente interrompeu por enquanto Pra nossa série do legado Desafio do legado LGBTQIA+, né? Então Quem sabe Eu faço vídeos, né? Construindo alguma coisa Alguma coisa do tipo, né? Então comenta aqui embaixo O que você acha, tá bom? Agora, meu amor Já que você ficou até aqui Você sabe, né? Dá seu like Se inscreve no canal Que eu tenho certeza Que eu trouxe uma novidade aí pra você Que você não conhecia, né? E aí eu posso trazer mais novidades pra você Você comenta aí Ai, Alice, me ajuda em tal coisa Eu te ajudo nessa tal coisa Entendeu? Então eu preciso de você aí, ó Esperto Antenado Se inscrevendo Ativando o sininho Pra ficar por dentro de tudo Que tiver por aqui, tá bom? Então Um beijo E tchau